Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 6 de abril de 2024, 8ª da Páscoa, Sábado, 1ª Leitura, Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam, de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado. E não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si, que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que, de modo algum, falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam, Julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Salmo responsorial O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressonhem pelas tendas dos fiéis. Dou-vos graças, ó Senhor, por que me ouvistes? A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dou-vos graças, ó Senhor, por que me ouvistes? Abri-me vós, abri-me as portas da justiça, quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, está é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, por que me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Dou-vos graças, ó Senhor, por que me ouvistes? Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.